Adeus ano velho e bem-vindo ano novo! E pra que a gente comece o ano da melhor maneira possível, você está convidadíssima a participar do primeiro Você Bonita de 2024. Se liga nas dicas que a gente vai dar pra você. Olha, a gente vai bater um papo sobre o Feng Shui e as plantas que podemos colocar em nossas casas pra atrair boas energias e saúde o ano todo. Camila Galetti e a NutriChefe Elizabeth Presa nos dão sugestões de petiscos saudáveis pra levar pra praia. Assim a gente economiza e não prejudica a nossa saúde comendo as frituras dos quiosques. Também convidamos uma bartender pra vir ao estúdio nos ensinar o passo a passo de drinks super fáceis pra fazermos em casa e curtir muito esse começo de ano. E na culinária vamos aprender a fazer crepe com recheio de frutas e chocolate fit, é claro. Eu tô te esperando! Você Bonita, especial de ano novo. Nesta segunda, uma da tarde.